Muito bem, voltamos com o Balanço Geral, o especial de sábado. Eu continuo aqui com o médico urologista, doutor Júlio Brito Filho. Doutor, vamos falar de infecção urinária, inclusive, perguntas que surgiram, tanto o que é infecção urinária e com relação à relação sexual. Mito ou verdade? Primeiro responde isso, para depois falar da infecção urinária. Mito ou verdade? Após cada relação sexual, o homem e a mulher, ele tem que fazer xixi, é isso mesmo ou é conversa afiada? Não, é isso mesmo, Tom. É uma orientação que nós passamos para os pacientes, principalmente para as mulheres que têm infecção urinária de repetição, porque a uretra da mulher é muito curta, muito curta. Ela está ali na vulva, na vagina, muito colada com a vagina e próximo ao ânus. O homem tem a uretra mais comprida, então tem um pouco mais de dificuldade de ter infecção urinária após a relação sexual, mas a mulher não. Então, quando você tem a relação sexual, imagina que aqui seja a vagina e a penetração, quando ocorre, a uretra está colada aqui em cima da vagina. Então, mesmo que esteja usando um preservativo, a camisinha, o pênis penetra na vagina e toda aquela secreção da vagina, da própria mulher, ela vai ser colocada, depositada na pele do pênis ou no preservativo. Na próxima vez que ele entrar de novo, ele raspa na uretra e toda aquela secreção que estava dentro da vagina, ela é depositada na uretra da mulher. A uretra da mulher deve ter mais ou menos 3, 4 centímetros de comprimento e se ela, depois da relação sexual, ela não urinar, ela não fizer chi, existe uma possibilidade grande de ela ter infecção urinária porque essa bactéria vai caminhar até chegar dentro da bexiga. Ela caminha na uretra, ela vai percorrer esse trajeto que é curto, então é rápido e ela vai se instalar e se fixar na mucosa da bexiga causando a infecção urinária. Então, quando você, depois da relação sexual, você urina, você está eliminando aquela bactéria ali. De duas formas. Primeiro, mecanicamente, que é um jato de urina que está saindo, está empurrando a bactéria para fora, os micro-organismos que estão ali, não só bactéria, fungos, protozoários, tudo. E você também, o pH da urina também mata muitos germes que estão ali presentes. Então, por esses dois motivos, a gente sempre recomenda que depois do ato sexual, fazer o aceio e tudo e urinar, fazer xixi. É muito comum, algumas mulheres falam assim, mas eu não me sinto confortável começar uma relação com a bexiga cheia. Geralmente, eu vou ao banheiro antes. Não tem problema. Terminou, bebe água até dar vontade de fazer xixi. O que a gente não recomenda é dormir ou sair e ir fazer alguma coisa, trabalhar sem urinar antes de dormir ou antes de sair. Então, terminou a relação, deve fazer xixi. Muito bem. E a infecção urinária? O que é a infecção urinária? A infecção urinária normalmente é causada por bactérias. Como a gente falou, tem infecção em qualquer parte do organismo, qualquer órgão pode ter infecção. Na bexiga também pode ter infecção. A infecção urinária, normalmente, a gente divide basicamente em duas partes. Baixa, que é a bexiga, a uretra e alta, quando a gente fala dos índices. Então, normalmente, baixa, ela tem aquelas queixas parecidas com as queixas do sintoma da próstata. Que a gente falou aqui, a ardência para fazer xixi, tem que ir ao banheiro mais vezes, pode sair um pouquinho de sangue. Às vezes, arde muito que ela não consegue segurar. Ela tem até medo de beber água, porque sabe que vai aumentar a frequência urinária. Então, ela evita beber água. E quando vai vestir, se contorce, parece que tem algumas navalhas saindo pelo canal. É muito comum a gente escutar esse termo. Parece que está cortando, parece que tem uma navalha saindo ali pelo canal do xixi, que me incomoda muito, que arde muito, que dói muito. E, às vezes, sai até um pouco de sangue. Já a infecção alta, quando a gente fala dos rins, ela é mais grave. Ela geralmente vem acompanhada de febre, de mal-estar, uma queda do estado geral. E, algumas vezes, precisa ser internado para tratamento. O tratamento das duas é, basicamente, com antibiótico. Raramente é uma infecção causada por fungos. Então, na grande maioria das vezes, é por bactéria mesmo. E é o antibiótico que trata. Quando a infecção é mais alta, ou ela é resistente àqueles antibióticos comuns, vamos dizer, orais, que se toma, a gente precisa tomar remédio na veia e aí precisa internar o paciente. O grande problema é que, cada vez mais, isso está sendo comum. Nós estamos usando antibiótico com muita frequência hoje. E esses antibióticos estão se tornando, vamos dizer assim, fracos. Estão se tornando resistentes. E, muitas vezes, a gente tem que usar mão de um antibiótico injetável, um antibiótico mais forte, mais potente. E, muitas vezes, esse tratamento precisa ser feito internado. Agora, o senso comum diz o seguinte, que essa incontinência urinária, essas infecções urinárias, estão relacionadas à falta de água. O senso comum prevalece a verdade da medicina? Prevalece. Da mesma forma que a gente comentou, da parte sexual, mesmo sem ter relação sexual, a vagina, a uretra é muito próxima da vagina, muito próxima do ânus. A gente mora num país muito quente, a transpiração leva, a bactéria escorre, passa pelo ânus, passa pelo bumbum e fica no forro da calcinha, vamos dizer assim, ou do absorvente ali. E essa bactéria, com a umidade, ela favorece essa movimentação dela. Então, quanto mais você bebe água, mais ou menos uns 3 litros de líquido por dia, não precisa ser necessariamente água, pode ser suco, pode ser chá, pode ser água de coco, né? Quanto mais você se hidrata, quanto mais líquido você toma, maior a sua hidratação, maior a frequência urinária, mais você vai urinar. Cada vez que você urina, da mesma forma, você está eliminando aquela bactéria que estava presa na uretra. O homem, ele pela uretra ser mais comprida, mais ou menos 20, 21 centímetros de uretra, tem uma parte grande da uretra que é interna, essa bactéria demora mais para chegar dentro da bexiga. Mas não significa que não chega, né? Chega, chega é muito comum. É comum, principalmente, depois da relação sexual também, é comum chegar, principalmente, quando bebe pouca água. Mas a infecção urinária, no homem, está muito relacionada à parte sexual, relacionada a cálculo e aos problemas da próstata. E, principalmente, quando não bebe muito líquido. Bom, agora, eu gostaria de falar com o senhor também com relação ao curso de medicina aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz. Nós temos aqui uma faculdade. Como é que o senhor analisa? A gente tem visto em vários hospitais, os dois hospitais da cidade, sempre o médico residente, a figura desse médico. Como é que o senhor analisa o curso de medicina na Universidade Estadual de Santa Cruz? Olha, eu vejo sempre com bons olhos isso. Durante algum tempo, o curso foi premiado, né? Ele foi bem avaliado. Os estudantes que terminavam a faculdade aqui, eles eram bem aprovados, eram com boas notas, na hora de fazer a residência. É porque tem que separar. Residente, ele já terminou, ele já é médico. Ele terminou a faculdade, ele vai fazer uma prova de residência médica, geralmente para clínica, para cirurgia, para obstetrícia, para ginecologia, obstetrícia ou pediatria, ortopedia e outras áreas, né? E aí ele inicia um outro curso, que é um curso de residência médica, certo? Mas ele já é médico. É porque a sociedade fala, ah, mas eu fui atendido por um médico residente. Mas é um profissional médico ali. Perfeito, é um médico. Na verdade, ele tem um apoio, ele está fazendo uma avaliação, ele já é médico, ele pode fazer o atendimento, não é proibido, ele já é permitido fazer o atendimento, ele já tem o diploma, já tem o certificado de médico, talvez falte um pouco de experiência, certo? Mas isso, dentro de um hospital grande, você tem condições de você ter outros médicos à distância ou em outros setores que te dão esse respaldo para o médico residente estar ali no pronto-socorro. Quando ele está no pronto-socorro, ele tem duas formas de estar ali. Ou ele está na carga horária da residência dele, passando por estágio de residência onde ele está aprendendo, ou ele está como plantonista, certo? Mas mesmo ele como plantonista contratado pelo hospital, que não é proibido, ele pode exercer essa profissão, ele tem outros colegas que estão no hospital, ele tem contato, ele liga e tal. É muito difícil você ter hoje um acidente grave, grande, que precise de muito recurso que aquele médico não esteja capacitado, porque hoje já é inerente aquela formação, ele tem aquela captação. Então, lá não é ele que vai fazer a cirurgia, não é ele que vai fazer um procedimento de tratar o paciente na UTI, ele vai identificar o problema e encaminhar para o médico, tem que ser operado de urgência, ele vai ligar para o médico cirurgião que está sob aviso para o médico vir operar. Esse paciente teve um infarto, eu preciso levar ele para a UTI, ele identificou o infarto e lá tem esses exames disponíveis, ele vai encaminhar o paciente para a UTI ou para a unidade coronariana onde esse paciente vai ser tratado, ele vai atender o primeiro atendimento e isso ele é treinado para isso. Agora, o curso de medicina da UESC aqui, ele é muito bem estruturado, ele faz um papel muito bom aqui na região toda, muitos médicos que acabam formando aqueles ficam aqui na região e isso vai cada vez mais para o interior e vai ocupando os espaços onde era muito carente de atendimento médico. Eu acho que é excelente. Muito bem. Agora, vamos sair dessa área e vamos falar um pouco do senhor, né? Bom, a gente sabe que o senhor é filho de um médico renombado aqui na cidade, que é o doutor Júlio Brito, ela é de médico, é legista, né? Médico legista. Aposentor, e ele foi a sua maior influência pessoal aí? Então, eu vou contar uma pequena historinha antes aqui. Meu pai sempre foi incentivador de estudo de todos os três, nós somos três irmãos e ele sempre estimulou muito a gente estudar. Três são médicos? Hoje os três são médicos. Mas, na verdade, assim, quando a gente era pequeno, eu ia fazer engenharia e o meu irmão mais novo ia fazer direito. E meu pai nunca interferiu na escolha da gente, nunca. Quando eu saí daqui de Itabuna em 1991 e fui para São Paulo estudar colegial, que a gente fala primeiro científico, segundo científico, terceiro científico, e fiz esse curso em São Paulo. E lá, eu fui morar com outros estudantes e eram mais, eles já eram universitários, não é comum a pessoa sair para fazer o colegial em São Paulo, daqui da região. Então, eu fui para o lugar de um filho do amigo do meu pai, do doutor Roberto Paulo, que você não conhece, ele tinha saído para o interior de São Paulo e eu fui morar no lugar onde ele morava. E lá fiz as amizades, fiz duas amizades e quem morava no quarto era universitário, nós saímos para um apartamento e, coincidentemente, eu fui para estudar para fazer engenharia mecatrônica. Então, eu já estava mais ou menos certo que ia ser engenheiro, gostava de mexer, sempre fui muito curioso, e mexer nessas coisas de informática e tudo e fui para estudar engenharia. Cheguei até a fazer prova em algumas faculdades, até fui aprovado em engenharia, mas já, nessa época, já era mais um desafio, era a prova do ITA, eu já sabia que eu queria a faculdade de medicina. E, por sorte, no sorteio, dividi o quarto com um estudante de medicina. Ele estava no terceiro ano e tinha alguns livros em casa. Eu aqui acompanhava, quando eu morava aqui, eu acompanhava meu pai numa cirurgia, uma pequena cirurgia, meu pai era legista, como você falou, eu ia ver meu pai fazer as necrópsias, acompanhava, sempre acompanhei ele desde pequeno. E, quando chegou, mas nunca me despertou isso aqui com ele, ele nunca me incentivou, você tem que fazer medicina, você tem que fazer medicina. Meu irmão do meio nasceu vestido de branco e uma pastinha na mão, a gente brincava, era o doutor pasta pura, mas eu não. quando eu fui morar com esse, quando a gente foi dividir o apartamento lá em São Paulo com esse estudante de medicina, eu comecei a pegar os livros dele e comecei a olhar a anatomia, basicamente era o livro de anatomia que eu via e que eu tinha muitas figuras, eu comecei a olhar, comecei a ver os órgãos, comecei a ter um livro de cirurgia, eu comecei a olhar, me interessei muito por aquilo ali. Apesar de ver ele estudando até três horas da manhã, aquilo ali eu me incentivei e quando eu comecei a vir para cá nas férias, eu comecei a acompanhar mais meu pai e eu acho que não tenho certeza se meu pai sabia quando eu, eu acho que eu até contei para ele quando eu fui fazer vestibular, basicamente os vestibulares que eu fiz foram todos para medicina, só fiz um que era a prova do ITA, que era mais para desafio pessoal, mas os outros todos que eu fiz já foi para medicina. Muito bem, agora o senhor enviou algumas fotos aqui para a nossa produção, vamos conferir essas fotos? Pronto. Vamos lá, Jaque, coloca as fotos da tela aí e o senhor comenta essa é a sua esposa? Essa é minha esposa, doutora Ana Paula, dermatologista. Muito bem, aí é onde? A gente estava num casamento de uns amigos do nosso em Leos. Muito bem, o senhor já casado há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Aí está ali o doutor Júlio Brito, sua mãe ali ao lado? Isso, minha mãe, meus irmãos, as duas sobrinhas, duas filhas e praticamente a Bia que praticamente ajudou na nossa criação dos três aí. Muito bem, os seus irmãos médicos ali, urologistas também? Não, não, aí também era demais, né Tom? Eu acho que aí... Está querendo demais, né? Um é cardiologista, continua morando em São Paulo, ele terminou a residência dele lá e continua morando lá e o outro é médico nuclear, mora em Aracaju, que ele também, assim, queria fazer, quando ele era menor, a ideia dele era fazer direito. Ah, ele que era o direito? Era, ele queria fazer direito e ele fez vestibular para a medicina sem... Do meio nasceu médico, ele queria ser... Do meio nasceu médico e virou cardiologista. Cardiologista, tá? E aí o senhor queria a megatronica e virou médico. Médico, e o mais novo, ele nasceu com uma ideia de... Falava muito, gesticula muito, tinha muita argumentação e todos nós pensávamos que ele ia fazer vestibular para a direita, ele chegou a fazer uma ou duas vezes, mas ele fez vestibular para a medicina e quando ele fez para a medicina, ele passou na primeira vez para a medicina. Gesticula agora na medicina. É, é médico nuclear lá em Aracaju. Tem duas fotos aí, são suas filhas? Sim, são as duas filhas. Muito bem. Que local é esse aí? A gente estava numa viagem fora do país e as meninas são bem próximas, uma tem 13, outra 14 anos. Elas são muito amigas aí. Muito bem. Fica por aí ou tem plano de chegar mais gente aí? Não, chegou até 12, 13 anos depois então já chegou. Doutor Júlio Brito, ali ao seu lado, sua mãe, não é isso? Isso, isso. Essa foi uma festa do meu pai que estava fazendo 50 anos de formado. Ah. E o ano que vem ele faz 50 anos de Itabuna. Doutor Júlio Brito é uma figura. É, ontem foi aniversário dele, 78 anos. Muito bem, nosso abraço para ele, nossos parabéns, doutor Júlio Brito, que é uma referência da medicina, né? 44 anos de casamento. 44. Quando eu decidi fazer medicina, é claro que ele não modificou, não interferiu na minha escolha quando eu fui para São Paulo para fazer engenharia, ele achava que eu ia fazer engenharia, depois que eu fui para medicina ele sempre me apoiou. Ele sempre, todos os três irmãos, ele sempre deu muito apoio, deu muito, assim, incentivo para poder fazer. Eu acho que os três fazendo medicina também foi um incentivo para ele, né? Porque na idade que ele está, ele já poderia ter parado de trabalhar, já poderia ter ou diminuído, né? O ritmo de trabalho dele e ele continua trabalhando com muito gás, com muita energia ainda, né? A cabeça está boa, então a gente sempre estimula. Então eu acho que os três terem feito medicina foi um grande estímulo para ele, para investir, né? Na área da medicina e investir nele mesmo como médico para poder continuar trabalhando até hoje. Ele trabalha com o senhor no mesmo consultório, né? Sim, trabalhamos juntos. Trabalham juntos. Que legal. Deve ser uma experiência muito marcante, muito boa, estar ao lado do doutor Júlio Brito. Doutor Júlio Brito, eu tive a honra de conhecer há anos, lá na... Faz muito tempo, né? No departamento de Polícia Técnica. Perfeito, isso. E sempre foi essa figura maravilhosa. Acabou, Lória, né? Acabou o programa, mas a entrevista estava tão boa. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na sala de entrevista. A você de casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Desejamos um bom final de semana. E a todos, forte abraço e até a segunda, a partir das 11h50, com o Balanço Geral. Um abraço pro senhor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre a disposição de estar aqui. É um prazer enorme, né? Pode contar comigo sempre. Tchau, tchau, hein? Morena forrozeira do congote suado, Tô finca da Rialo com você, meu bem. E nesse rebolado seu corpinho fica mole, e nesse vole, vole, desse vai e vem. O coração da gente chega lá, teja, a gente só deseja passar bem com você, meu bem. Vem comigo! Vem comigo! Vou fazer tudo pra ganhar no chen, Vou fazer tudo pra ganhar no chen, Morena forrozeira do congote suado, Tô finca da Rialo com você, meu bem. E nesse rebolado seu corpinho fica mole, e nesse vole, vole, desse vai e vem. O coração da gente chega lá, teja, a gente só deseja passar bem com você, meu bem. O chen, o chen, o chen, com você, meu bem. O chen, o chen, o chen, aqui, ó, Vou fazer tudo pra ganhar no chen, O Itabuna! Vou fazer tudo pra ganhar no chen, O chen, vai! O chen, 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 Obrigado.